Bom dia, bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Jim Gomes mais uma vez gravando um vídeo para o canal Se você está chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo E bem-vindo aqui a este canal simples, mas feito com muito amor e com muito carinho E hoje domingão, viemos aqui dar uma voltinha em uma praia que eu nunca vim Eu já morei aqui nesta cidade, oito meses, que é aqui perto de Lolé, Albufeira Só que é uma cidade assim grande e turística Deixa eu virar para cá, para vocês, por causa do reflexo aqui do sol Então, aqui está um grande hotel que é o Galé, acho que é o Galé Praia Eu trabalhei aqui nesta cidade há uns anos atrás e estive morando aqui por oito meses Só que, os meninos já estão indo para lá e acompanhando eles Só que não conhecia aqui esta zona E hoje aproveitamos este dia que ainda está fazendo sol Por enquanto, daqui mais um mês, talvez pode ser que já não tenha muito sol Porque as noites já estão assim um pouco frias Mas o dia está ainda muito agradável Por isso viemos aqui, hoje dá uma volta Ali tem uma outra praia que é a Praia da Galé Está cheia, 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 cheia Não encontramos estacionamento As pessoas já estão estacionando fora do lugar adequado Do lugar permitido E a polícia está lá Então, nós não quisemos Nós não quisemos arriscar Para não haver problema com estacionamento Com multas Eles aproveitam as vezes para fazer umas multinhas boas Porque a maioria são estrangeiros São carros alugados e tal Então, nós ficamos espertos E viemos para cá Para uma outra que fica mais ou menos uns 10 minutos Que chama Praia do Lourenço Que eu também já ouvi falar mais no que tinha vindo Então, hoje vamos estar aqui Não sei até que horas Até por volta das 3, por aí Agora são... Vai dar meio dia Viemos assim já um pouco tarde Porque no domingo nós costumamos sair assim meio tarde Na semana passada tivemos lá na ilha da Armona Como eu gravei aí alguns vídeos e postei aí para vocês Muito obrigado aí pelas visualizações Daqueles vídeos, né? Que eu postei, das shorts e tudo E hoje vamos estar por aqui na Praia do Lourenço E depois talvez dar aí uma volta até lá na outra Se caso tiver assim com menos pessoas Antes de irem embora Se der, né? Se não der Nós vamos ficar só por aqui Esta região aqui tem muito mais turista Do que lá na ilha da Armona Porque Albufeira é um dos redutos dos ingleses Praticamente que lota, 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 lota Aqui tem a maior concentração de resort E casas de aluguéis nesta cidade Por isso aqui vive praticamente só do turismo E tem muitos trabalhos aqui na área da hotelaria Tanto que eu trabalhei aqui há uns anos atrás Eu sei muito bem disso E eu trabalho com isso, né? Já há muitos anos aqui em Portugal Vou mostrar para vocês agora aqui Uma parte da praia Para vocês verem como a água está linda, linda, linda Olha, daqui nós temos assim uma visão Olha só que lindeza Uma vista fantástica daqui Aqui há muitas praias nesta cidade Ali, olha, as pessoas andando ali por cima Eu não sei como nós vamos lá para baixo Então, Gustavo É a primeira vez que tu vem nesta praia também? Acho que você já vem cá na outra, ao lado, uma vez Vi esta na da Galé? Da Galé E esta é a do Lourenço e nunca cativeste? Não, não conheço Ah Então agora vamos procurar ali Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho Olha, as pessoas caminhando ali Ela tem assim um pouco de pedras Podemos estar descendo por aqui E caminhar até lá a água Para você tomar banho Eu não sei se nós iremos tomar banho ou não Porque a água já está assim um pouco fria Mas é muito linda Nós vamos descer por aqui Olha, os meninos já foram Aí vamos caminhando por aqui, olha Por esses caminhos Ali dois E aqui a este E nós vamos caminhando aí até Lá na beira da praia As praias daqui de Albufeira Elas geralmente são desse Nesse estilo aqui Tem esse tipo de geografia Olha só Quase todas elas aqui na região de Albufeira Portimão Depois de Lolé para cá já é diferente Então vamos descer aqui com cuidado Porque eu estou aqui com umas Havaianas E eu não quero escorregar aqui e cair, né? Ninguém quer Então com cuidadinho por aqui Para não Esta planta aqui dá uma flor Linda, linda, linda também, olha Tem muita pedra Muitas pedras por aqui Tem que ter cuidado Bastante cuidado Que é para não se machucar Olha Muito cuidado mesmo Parece assim o Outro planeta, não é? Assim as características Risca, a geografia Olha aí As pessoas Estão ali Caminhando O barulhinho da água Já estamos aqui protegidos Passei aqui um bronzeador Um bronzeador não Um bronzeador, né? Só para quem já quer ficar corado Eu já sou corado de natureza Aqui a minha beleza A minha coração Coloração É natural Só que Mesmo assim Esses dias tem apanhado aí muito sol E a gente estava falando aqui para os meninos Que nós estamos muito bronzeados Mais do que a gente já é de natureza Aí agora já passei aqui um protetor Aqui pela cara Pelas orelhas Pelo corpo E agora já vamos estar aqui Provando esta água Que deve estar um tremendo gelo Mas está muito agradável por aqui Conta junto Nossa praia Como eu disse para vocês Ela tem bastante pedra Por isso tem que ter muito cuidado Porque se não machuca Olha lá algumas pessoas Está lá à frente Não são praias assim Só de areia E vamos aí Pisar na água Para ver como é que ela está No início você pisa E ela parece muito fria Depois Você vai se habituando Os meninos já estão lá Na frente Então esta aqui é a Praia do Lourenço Aqui em Albufeira No Algarve Sul de Portugal Lá está a cidade de Albufeira Uma parte da cidade Eu creio que naquela eu já fui Ainda não caímos na água Estamos com medo De cair na água Rapaz Porque a água está gelada 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 Então vai cair de novo Está bem falado ainda Meu Deus do céu Muitas pessoas caminhando por aqui Só que porém Não estão Não estão Tomando banho A maioria das pessoas Estão só caminhando Porque realmente A água hoje está um pouco fria O meu irmão está Olha O meu irmão está Olha lá Lá o fundo está Um barco de turista E aí olha O medo de cair na água É grande Não sei se iremos cair ou não Diferente Engraçado né pessoal Parece que São aqui Tipo quando Derrete a lava Dos vulcões né E depois vão formando Assim essas Esses tipos de cratera Olha só Aqui as praias Para estes lados São todas assim Provavelmente né Há milhares de anos É que foram formadas Aqui estas Estas rochas Né Que a natureza Com o tempo Foi moldando Isso tudo Com certeza Aí você olha Assim ó Parece uma obra de arte Claro que é né Uma obra de arte Da natureza Muito linda Pois é pessoal Já Andamos para aquele lado E agora Vamos ali Para o outro lado Dar uma voltinha Para mostrar mais Qualquer coisa Para vocês Com muito cuidado Para não Não escorregar Aqui em cima Das pedras Porque tem aqui Algumas Alguns limos Então é muito perigoso A pessoa escorregar Aqui E ser com muito cuidado Aí vamos até ali Depois daquela Pedra ali Da esquina Estou Vai aí Também Com Ele é móvel Para gravar Qualquer coisa Aí quando a maré Enche Vem por aqui Tudo né Aí isso é tudo A água Vai Adentrando aí Para dentro Dessas crateras Um óculos aqui Perdido Já está todo Danificado Não sei se era De alguma marca Ou não Mas a água Trouxe para cá Deve ser alguém Que perdeu lá Nos passeios De barco Ou então Coisa Está vendo Aí está aqui Todo sujo Tchau Tchau Música 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 Música